O que é que tu achou? O que é que tu achou? Puta puta meu, tá um... sentei, tá um... O que é que tu mataste? O que é que tu achou? O que é que tu achou? Tá bom! Alô! O que é que tu achou? I am throwing a flashbang. I am throwing a flashbang. I am throwing a flashbang. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.